Olá pessoal, estamos aqui novamente para iniciar mais um módulo da nossa disciplina de instituições de direito público e direito privado. Esse tópico é de vital importância para a disciplina, em razão de trabalhar o quê? A administração pública. Dentro desse tópico vamos trabalhar o quê? O conceito de administração pública, vamos trabalhar aqui os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses princípios são basilares para a administração pública e alguns outros princípios que não estão de forma objetiva expostos na Constituição, mas também devem ser respeitados pela administração pública. Além disso, como está organizado a administração pública no Brasil? E, ao tratarmos dessa organização, nós vamos tratar aqui também da administração pública direta e da administração pública indireta, que são as formas de gestão utilizado na administração pública. Além disso, tem surgido várias outras instituições tentando auxiliar a administração pública naqueles famosos serviços públicos. E também vamos tratar aí desse tão chamado terceiro setor, tratando um pouquinho das OSCIPs, falando um pouquinho das PPPs, que visam o quê? Dar uma maior eficiência nos trabalhos realizados em prol da coletividade. Então, esse tópico é importante em razão que é o cerne de todo o curso que vocês estão fazendo, que é a administração pública. Ok? Então, obrigado. Façam a leitura do material. Estamos aqui à disposição para sanar eventuais dúvidas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto